Música Olá, assista agora ao Jornal Panorama que traz as atividades do Parlamento Capixaba e esses são os nossos destaques de hoje Seca afeta sul do Estado e deputado pede plano de emergência ao governo 1.600 aprovados em concurso da SEDU realizado em março, ainda esperam pela convocação Deputado faz alerta Varíola do Macaco não tem vacina, mas tem prevenção Música Ficou para a próxima semana a análise de dois vetos do governo que impedem a votação de projetos de parlamentares Com isso, os deputados se concentraram na aprovação de requerimentos que dão maior rapidez à tramitação de matérias e aos pronunciamentos em plenário Quem traz os detalhes da sessão ordinária é a repórter Larissa Lacerda Patrícia, na sessão desta quarta-feira os deputados aprovaram requerimento de urgência para tramitação de duas matérias A primeira assegura ao estudante que é atleta a dispensa de aulas e permite a realização de provas em datas e horários alternativos por conta da participação em eventos ou competições esportivas oficiais O projeto de lei do deputado Teodorico Ferraço pretende evitar a evasão escolar de atletas de alto rendimento permitindo que eles desenvolvam a prática esportiva sem a necessidade de interromper os estudos O nosso projeto do atleta estudante visa permitir que ele possa participar de competição fora do estado ou no exterior e possa recompor essas aulas depois sem qualquer prejuízo para os seus estudos É para prestigiar o atleta sem nenhum problema para a sua ficha escolar Já o outro projeto que vai tramitar em urgência concede auxílio alimentação para os policiais militares da reserva que voltarem ao serviço ativo de forma voluntária De acordo com a proposta do deputado doutor Rafael Favato o responsável pelo pagamento é o órgão público onde o militar presta serviço e o valor do benefício deverá ser igual ao dos demais servidores E na ordem do dia não houve quórum para a votação dos itens que estavam em pauta Dois vetos do governo e 12 projetos retornam para análise na sessão da próxima segunda-feira Volto com você Patrícia Obrigada Larissa E ainda na sessão, agora na fase dos discursos o deputado Teodorico Ferraço falou sobre os prejuízos de produtores rurais do sul do estado causados pela estiagem e por baixas temperaturas O parlamentar pediu um plano de emergência ao governo com medidas para minimizar as perdas e auxiliar os agricultores Há pouco tempo atrás eu dei conhecimento de um ofício que eu assinei juntamente com a deputada federal Norma ao presidente da república pedindo urgências, providências, um encontro de uma solução para a seca do Espírito Santo Inclusive enviando o ministro da agricultura, o Banco do Brasil para discutir com o governo do estado Ainda não foi tomado nenhuma providência Ainda estamos aguardando esse entendimento Mas agora as coisas estão cada vez pior Eu recebo, por exemplo, aqui uma comissão da Associação dos Agricultores Familiares de Alto Boa Vista Comandada aqui pelo Duda, o Flávio Dizendo que o desespero é tão grande Que não é só agora não É o desespero do futuro Do jeito que continua a seca O abacaxi praticamente está acabando 10% talvez da produção a gente alcance A cana, que é outra alimentação também que podia servir para o gado Não vai ter cana sequer para vender para a usina Paineiras Que é a indústria aqui do sul do estado, aqui em Marataís E que também atinge Itapemirim Vou dar aqui um exemplo Eu tenho visitado produtores agrícolas Não tenho mais comida para o gado A seca é muito grande E ainda que chova nos próximos dias Eu deixei isso bem claro Nós vamos ter alimentação daqui a seis meses Então é preciso uma política de urgência Não se culpa aqui governo municipal, estadual, nem federal O próprio prefeito Jair Minho Aqui de Marataís Declarou inclusive estado de emergência Reconhecendo a situação difícil Que passa os produtores de Marataís E por sequência aqui de Itapemirim De presidente Kennedy E adjacências Esse pedido foi para o governo do estado Ainda não houve também uma resposta E o pessoal está cobrando do prefeito E o prefeito depende Que o governo do estado Também venha aqui conversar Com os produtores agrícolas da nossa região É o nosso apelo Não significa, como eu disse Que estamos querendo culpar Quem quer que seja Pelo contrário Nós estamos pedindo um plano de emergência Concurso realizado pela SEDU A Secretaria de Estado da Educação Em março deste ano Para professores, pedagogos E agente de suporte Ainda não chamou os aprovados O assunto foi tema de pronunciamento Do deputado Majeski A SEDU, depois de longo tempo Realizou um concurso esse ano O concurso foi já há algum tempo E o concurso foi para professores, pedagogos E agente de suporte educacional A aplicação da prova foi no dia 27 de março de 2022 O concurso tinha 900 vagas para professor e pedagogo E 600 vagas para agente de suporte Um total de 1500 vagas foram oferecidas nesse concurso Concurso já realizado Resultado já divulgado Mas qual o problema? Até agora a SEDU e a CGR O governo, portanto, ainda não anunciou Quando é que estes aprovados serão chamados Ah, porque agora é período eleitoral A lei não permite que seja chamada e tal Mas a lei não impede Que a SEDU e a CGR divulguem Quando é que vai começar A chamada desses concursados Em breve, o período de validade desse edital acaba Daqui a 90 dias, salvo engano A validade desse edital termina Então nós aqui fazemos um apelo Mais uma vez, porque eu já me manifestei sobre isso Para que a SEDU e a CGR Urgentemente divulguem Qual é a data em que esses concursados Serão chamados efetivamente Porque é muito óbvio que depois de tanto tempo Esperando esse concurso Foram mais de três anos O número de vagas foi muito pequeno Em relação à grande demanda Eu tenho dito aqui Nós temos mais de 10 mil vagas, por exemplo Para professores no Estado Porque nós temos mais de 10 mil DTs E foi oferecida apenas 800 vagas para professor 100 para pedagogos E 600 para agentes de suporte Então, se esperou um longo tempo Para fazer esse concurso As pessoas se prepararam Foram aprovadas E agora vivem essa ansiedade Esse dilema, essa incerteza De quando serão chamados O deputado doutor Hércules Chamou a atenção sobre a varíola dos macacos E apresentou dados sobre a situação no Estado A preocupação muito grande da saúde pública O jornal do Tribuna publicou uma matéria muito interessante hoje Sobre esse assunto É preciso que você faça a prevenção Não tem vacina Então, o que você tem que fazer? Higienização, especialmente das mãos As mãos que são o maior veículo de contaminação De levar a transmissão dessa doença Então, não temos vacina nós temos que fazer esses cuidados de higienização. É uma preocupação muito grande, essa doença está cometendo muita gente, a Secretaria de Saúde já publicou um alerta sobre esses casos, e uma coisa que eu quero falar também, que está acontecendo, tem gente matando os macacos, isso é um absurdo, não tem nada a ver, não é o macaco que está transmitindo isso para as pessoas, são pessoas que estão transmitindo para outras pessoas. Então precisa você, principalmente trabalha fora, chega em casa, a primeira coisa que você faz é lavar as mãos, você vai cuidar do seu filho, da sua filha, então tem que ter cuidado, porque senão você vai contaminar outras pessoas, isso é realmente uma doença grave, quando um leva a óbito, infelizmente a gente não tem esses registros aqui ainda, mas pode deixar muita marca, muita cicatriz, especialmente cicatriz que deixa a pessoa com alguma deformidade na pele, especialmente no rosto, então é preciso que você faça isso, a prevenção da varíola dos macacos é lavar as mãos, higienização. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, a gente deixa você com imagens do farol de Santa Luzia que fica em Vila Velha, o lugar é muito bonito, com uma vista privilegiada do litoral. Obrigada pela companhia de sempre e continue com a nossa programação, TV Assembleia é mais perto de você. Jornal Panorama de hoje, Jornal Panorama de hoje,